Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento. 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Vou conversar agora aqui com Wagner Rolim e com a Kelly Rigon, que são responsáveis da colônia dos pescadores daqui de Itapes. E agora chegando o verão, vem a época da Piracema. E aí o pessoal aí, os pescadores, não podem pescar por causa da época. Primeiramente eu vou agora conversar aqui com o Wagner. Wagner, como é que funciona essa época para quem não é em casa e não sabe? É quando o peixe está em reprodução. Quando o peixe está em reprodução. Isso. Daí os pescadores ficam proibidos de pescar nessa época e os peixes estão ovados. Essa época entra de novembro até final de janeiro, dia 31. E daí essa época o pescador recebe um seguro defenso, que a gente fala, né? Que vem do INSS, todo pescador que é cadastrado, que tem carteira de pesca, tudo tem direito a esse seguro. Porque ele não pode, tem que se alimentar de um lugar, né? E como ele não pode pescar, é como se fosse um seguro de desemprego. Essa lei só funciona pra, a princípio, pra lagoa ou pra de mar também? Não, isso abrende todo, só que depende qual zona que é. A nossa zona é da lagoa, de Arambaré até o Rio Guaíba. Essa zona não pode pescar. Mas tem gente de Rio que recebe o seguro nessa época. Tem gente de Tramandaíla que recebe também, entendeu? Todos foram cadastrados direitinho. Como é que está esse andamento pra receber esse benefício aí do governo? Todos foram cadastrados direitinho. Antigamente, a gente mandava toda a documentação, em papel mesmo. Xerox de tudo, identidade, CPF, carteira de pesca, NIT, SEI, tudo pro INSS. Agora, com o processamento automático, eles já têm o cadastro de cada pescador lá. E aí, então, a gente só manda a lista dos pescadores com o CPF de cada um. Que daí o próprio INSS já está vinculado com a Secretaria da Pesca. E aí já vê se o pescador está todo legalizado, se a carteira de pesca está em dia. Porque todo ano a gente faz manutenção. Tem que estar todo ano, certinho, tudo em dia. E aí o INSS já é vinculado com a Secretaria. E com a Receita Federal, que é a contribuição do INSS. Que a gente paga através da nossa matrícula do SEI. E o pessoal hoje está aqui também, a gente está tendo essa conversa aí. Porque o pessoal ainda não recebeu. Já entrou na época, já foi dada a documentação, já levou, está tudo certinho. E o que faltou? Aonde trancou que não foi liberada ainda essa velha? Bom, é o seguinte, o INSS nos passa sempre, porque eu ligo para eles todos os dias. Nos passa que o problema está no sistema automático. Que eles estão fazendo adequações no sistema. E o sistema não quer funcionar direito. Está travando, está tendo problema. A primeira data que eles nos deram para gerar as datas de pagamento foi 7 de dezembro. Sendo que a gente já havia enviado toda a documentação no começo de novembro. Chegou no dia 7, nada. A gente entrou no site da Caixa, do INSS, nada de data. Aí ligamos para o INSS. Aí nos deram 14 de dezembro. Novamente, nada. Depois passou para o dia 27 de dezembro. Nada de novo. Passamos o Natal, a virada do ano. Todo mundo esperando. E dinheiro nenhum. E aí virou o ano. E agora o problema está... Continuam dizendo que é no sistema automático. E agora essa nova gestão do governo, essa mudança de governo, que está trancando em Brasília. O problema está lá em Brasília. Está trancando lá. E até então, o que me disseram ontem, que eu entrei em contato com um deputado em Brasília, é que está programado para gerar as datas de pagamento na virada do mês, de janeiro para fevereiro. Vamos esperar, né? Tomara que sim. Então, querendo ou não, ainda vão ter que esperar até o final de janeiro, para que apareçam as novas datas. Que também não está nada concreto ainda. Não vai ser o pagamento. São as datas de pagamento. Ou seja, a gente vai receber o benefício quando a pesca já estiver liberada. A gente vai passar os três meses da proibição sem dinheiro nenhum. Os pescadores estão se virando como pode para sustentar a casa, porque está difícil. Como é que funciona, no que tem um comércio aí, né? Como é que faz para comprar esses peixes, para trazer para cá? Nessa época, ou tu já tem um estoque, segura ele, se programa nesses três meses. Como é que faz ali dentro, o pessoal ali dentro? Porque, como ela disse, muitos pescadores ficam esperando aquele benefício. Outros já se adiantam, já sabendo conforme o andamento, sabe a que muitas vezes tranca, né? Já toma, já se segura um pouquinho mais, para depois vender mais adiante. Mas como é que é aquele meio ali? Como é que funciona isso aí? Não, a gente que tem comércio também com peixe, ou seja, uma peixaria, a gente não pode comprar nenhum peixe nessa época. É, peixe que está em proibição. Tipo, eu não posso comprar nenhum peixe dos pescadores de TAPS. Mesmo que ele já esteja congelado lá no guardado. Não, eu posso ter comprado antes, daí eu tenho, quando entra a proibição, em novembro, eu faço uma declaração para o IBAMA, dizendo o estoque que eu tenho. É aquele que eu posso vender. Se acabar, eu posso comprar até mais de algum lugar que seja liberado. Entendeu? Ou eu posso comprar peixe do mar, que normalmente no mar está liberado, com nota fiscal, tudo normal. Daí pode, mas o peixe aqui, por exemplo, o pescador, está passando fome. Vamos supor que a gente sabe que tem vários amigos nossos lá que estão em uma situação bem ruim. Se ele for ali pegar um peixe para pescar, uma que ele corre o risco de ser preso. E outra que não vai ter para quem vender, porque peixaria nenhuma vai poder comprar o peixe dele. Esse é o problema. É, nessa questão aí que eu queria chegar. Mesmo o pescador querendo lá pescar, querendo trazer esse peixe, na hora de largar no comércio, o comércio também não aceita. Não, não aceita porque não tem, por bem dizer, procedência. E o outro é que o pescador não vai poder sair para pescar, porque sabe que o peixe está ovado. Se ele pescar agora, ele depois vai faltar, porque não vai reproduzir. Aí vai também da conscientização do pescador. E esse problema vem todos os anos a mesma coisa. Chega na época do seguro. Esse ano é o ano que está mais complicado. Não sei se é por causa da troca de governo, ou essa troca de sistema que eles fizeram. Mas todos os anos dá uma confusão. O ano passado deu, não foi tanto, foi resolvido. Todos receberam o direito, mas esse ano está brabo. E a gente tem vários amigos nossos que, como não podem pescar, não tem de onde tirar. Estão vendendo material de pesca. Tem uns que estão vendendo rede, porque eles têm que comer, né? Tem filho e tudo, né? É complicado, né? É complicado, porque o pescador, ele quer uma resposta. Ele precisa de uma resposta. E o único vínculo dele é com a colônia. Então, eles veem em mim. E eu entendo e aceito, eu respondo sempre. Eu atendo todo mundo no WhatsApp, 10, 11 horas da noite, me mandam mensagem. Eu respondo a todas, sempre. Só que, infelizmente, eu não tenho o que responder. Eu só repasso o que o INSS me fala. E o INSS só diz que não tem o que fazer, porque é um problema do governo. É o governo que tem que liberar. E a gente fica assim, esperando. E é uma data hoje, outra amanhã, outra depois. E não sai nada. Pois é. Então, vamos ficar aí no aguarde, esperando agora os próximos dias. É até o final de janeiro, infelizmente. Não tem que ficar aí até o final do mês. Hoje é recém dia 8, né? Dia 9. Hoje é recém dia 9. Tem todo aí do restante ainda de janeiro. Para saber, no início agora de fevereiro, qual vai ser a data ainda do recebimento. Que pode ser ainda um pouquinho... A gente não quer abavorar ninguém, mas é a realidade, né? É bem complicado. Vamos ter que esperar, né? E a pesca está quase abrindo de novo. Faltam 20 e poucos dias para abrir. E a esperança do pescador é essa. Que passe de uma vez para eles poderem sair para a lagoa para começar a entrar o dinheiro em casa.